Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Hamilton Oliveira e eu trouxe para vocês os 10 riffs no violão mais famosos do mundo, das músicas mais famosas do mundo. 10 riffs no violão. Preste atenção, que delícia! Como é gostoso ouvir isso! Preste atenção! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!